Falar um pouquinho do Planalto Norte. Em Canoinhas, um jovem ficou ferido num acidente de trânsito. O carro em que ele estava capotou. O acidente aconteceu na noite de sábado, na BR-280, região conhecida como Rio da Areia, em Canoinhas. O condutor perdeu o controle do veículo, capotou e colidiu em uma árvore. No carro estavam dois jovens, o motorista de 25 anos, que não teve ferimentos, e outro rapaz, de 27 anos, que estava de carona no banco dianteiro. Ele foi encontrado pelos socorristas, deitado no acostamento, com ferimentos nas mãos e dores na região cervical. O jovem recebeu atendimento no local do acidente e foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento para fazer avaliação. Já o motorista recusou o atendimento médico. Os dois passam bem.